Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tomo junto, ouve essa que essa aí é foda Que ela gosta de ibope, só cola com cara forte Gosta de malote, eu vou jogar no bigode Mexi o KMM, corre, mexi o KMM, se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na bloca Mexi o KMM, corre, mexi o KMM, se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na bloca Mexi o KMM, corre, mexi o KMM, se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na bloca O DJ Lerri, sabe como faz Bota a Glock na cintura e paco, que elas vão atrás Bota os bicu pro alto e paco, que elas vão O DJ Lerri, sabe como faz Bota a Glock na cintura e paco, que elas vão atrás Espirro lança pro alto e paco, que elas vão atrás Que elas vão atrás Mexi o KMM, corre, mexi o KMM, se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na bloca Mexi o KMM, corre, mexi o KMM, se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na bloca Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Que ela gosta de Ibope, só cola com cara forte Gosta de malote, eu vou jogar no bigode Mexi o KMM, corre, mexi o KMM, se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na bloca Mexi o KMM, corre, mexi o KMM, se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na bloca Mexi o KMM, corre, mexi o KMM, se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na bloca O DJ Lerri, sabe como faz Bota a bloca na cintura e passa, que elas vão atrás Bota os bicu pro alto e passa, que elas vão O DJ Lerri, sabe como faz Bota a bloca na cintura e passa, que elas vão atrás Espirro lança pro alto e passa, que elas vão atrás Bota a bloca na cintura e passa, que elas vão atrás Mexi o KMM, corre, mexi o KMM, se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na bloca Mexi o KMM, corre, mexi o KMM, se fode Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na bloca É o bicho Murilá Azevedo Terror de São Paulo, não tem jeito Obrigado por assistir And wele And wele Come on Wele Wele Or Wele The The Wele 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 Wele